Daniel Carvalho, bom toque no meio pro Camacho na entrada da grande área, trabalha na direita com o Neilton, o cruzamento, o Neilton driblou, bateu, cruzado, Sassá briga, vem o Botafogo, bola dividida, defendeu o Douglas Pires, defendeu o goleiro do Bahia, veja mais uma vez, a bola pro Neilton, ele conseguiu um grande drible, toque de cabeça do Rylan salvando o Bahia, veja aí, tive até a impressão que o Neilton iria cruzar, ele dá uma levantada, levantada, leva com o ombro, Rylan tira, a bola ainda toca no Sassá, e na sequência Douglas Pires defende, Carleto na cobrança, vai soltar a bomba, partiu o Carleto, bateu por baixo, defendeu o Douglas Pires. O erro do Botafogo na derrota pro Ceará foi começar o jogo sonolento, parece não estar disposto a esse tipo de coisa de novo, aperta o Bahia nesse começo. Pois é, o Ricardo disse que o Botafogo tinha aprendido a lição. Vitória vai chegando a 60 pontos, o cruzamento na primeira trave. Tem muito espaço o Daniel Carvalho aqui pela esquerda, capricha no cruzamento, toque de cabeça pra fora, Roger! Cabeceando pra fora, Roger Carvalho tava livre, livre! Veja mais uma vez. Tava desmarcado, faz o movimento pra frente. Tava bem equilibrado pra cabecear Carlos Eduardo Lino. Eduardo batendo o escanteio pro Bahia. Roger é bom cabeceador. Tem o cruzamento, a tentativa de cabeça! Cabeçada de Gabriel Valongo, Jefferson pegou! Grande momento pro Bahia, eu falei, ele é muito bom no jogo aéreo. Gabriel Valongo entrou no time porque é alto e é bom cabeceador. Jefferson se estica a bola, ainda bate no travessão. Grande momento a favor do Bahia. Gabriel Valongo no alto, Jefferson, travessão, escanteio pro Bahia! Que tem ótima chance no talento de Neilton. Driblou Neilton, ajeitou, bateu pro gol! Olha a sobra, Daniel faz o toque pro Sassá! Na trave! Defesaça de Douglas Pires! Douglas tocou na bola que bateu na trave. Sassá pede, tem cruzamento pro Neilton! Passou pelo Neilton, passou pelo Sassá também! O Douglas Pires saiu, ficou no meio do caminho e a bola passou pelos dois jogadores do Botafogo, pelos dois botafoguenses. Batiu o Souza, bateu a falta, o cruzamento vem fechando, toque de cabeça. Olha o Kiesa com pouco ângulo, cruzamento pra pequena área, lá vem o Bahia! No bate-rebate a bola, passa por todo mundo, sobra com o Daniel Carvalho. O Bahia perde um bom momento com o Roger. E o Botafogo buscava uma resposta com o Sassá que foi derrubado. Derrubado o Sassá, falta marcado a favor do Botafogo. E amarelo pra Vitor. Veja aí, a bola chega no Kiesa, no peito, na grama. O Roger tenta a finalização, tem um toque importante ali, um toque providencial do Luiz Ricardo. Camacho, boa bola, chamando Neilton pela direita. Força pelo meio, faz o toque pro Ronaldo, devolução, Neilton, bateu! Gol! É do Botafogo! Um lindo gol de Neilton! Tabelando com o Ronaldo! O toque de calcanhado, o Ronaldo deixou o Neilton na cara do Douglas Pires. Veja mais uma vez, de pé em pé, Camacho, pro Neilton. Ronaldo se desloca no meio, Neilton vê a movimentação do companheiro, toque de calcanhar, desmarca Neilton, chute de primeira no canto. Um pro Botafogo, zero pro Bahia. Toda jogada de novo, veja aí o Neilton. Puxa pro meio, levanta a cabeça, ele acha o Ronaldo. Que devolução do Ronaldo! Neilton, Botafogo, um! Bahia, zero! Carlos Eduardo Lino. Luiz, Ronaldo fez o que pivô faz. Se movimentou, atraiu a marcação, tocou de calcanhar. A jogada é toda do Neilton, que tomou a bola, conduziu, tocou, apareceu pelo meio pra receber. Botafogo começou bem o segundo tempo e o Neilton, até agora, é o cara do jogo. Mas o Bahia sai pro jogo, com o Eduardo, no mano a mano, vem pro meio, bateu pro gol, Jefferson, Jefferson defendeu. João Paulo na sequência. E lá vem Botafogo, Daniel na tabela, Ronaldo, a devolução pro Daniel Carvalho, deixou passar. O Ilharão caiu, segue o lance, o juiz entendeu que não teve nada. Carleto bateu de fora, passou perto. Jogadores do Botafogo pedem um pênalti, é tiro de meta pra Douglas Pires, vamos ver de novo. Camacho caiu. Carleto, lindoso, Daniel Carvalho. Partiu o Carleto, bateu com força, ficou na barreira. Volta foi cobrada, Lulinha, rolou pra entrada da área, Diego Jardel bateu. Olha o rebote, Douglas Pires faz a defesa em dois tempos. Bahia tem duas partidas seguidas em casa, depois do jogo de hoje, joga contra o Santa Cruz e contra o ABC. E aí vai ter que vencer esses dois jogos. Defesa aí do Douglas Pires. Voz. Obrigado.